Bom dia! É com esse penteado maravilhoso que começamos o vídeo de hoje, não é mesmo, folks? Vocês querem vlog, né? Então, tudo bem, vou fazer vlog. Hoje eu tô com a garganta muito inflamada, eu já tava com ela doendo um pouco ontem, mas hoje piorou. Acordei de madrugada com muita dor. E eu ainda tenho que procurar um remédio, que eu não sei se eu tenho remédio pra dor de garganta em casa. Tô cheia de espinha, gente, eu tô igual uma adolescente, ó. Tem espinha aqui, tem espinha aqui, tem espinha aqui. Não aguento mais. Hoje vamos às compras. Hoje eu tenho que fazer as compras com a Maria Clara de roupa. A gente tá fazendo uma consultoria de imagem, tô fazendo com ela. E tá rolando aqui uma série no canal. Então esse é o terceiro vídeo. Demorou um pouco pra gente conseguir gravar, porque os horários estavam complicados pra gente conseguir encontrar. Eu tenho um orçamento e eu tenho que comprar tudo com esse dinheiro. E eu tenho que me arrumar. A gente marcou pra 10 horas, são 9h50 e eu ainda estou assim. Porque a minha roupa tá na secadora e eu deixei pra secar de madrugada. E aí eu coloquei 50 minutos e não secou. Aí hoje quando eu fui lá pegar a roupa tava tudo molhado. Aí eu coloquei mais tempo na secadora. Todas as minhas roupas estavam sujas. Todas, todas, todas. Não sobrou nada. E aí eu tenho que esperar. Ah, e aqui do lado eu tô cheio de caixa, ó. Uma, duas, três, quatro, tem outra ali, cinco, tem um tanto ali. E se manda a gaiola do Fox. Que são as caixas que a gente tem que mandar pelo correio. E aí quando as caixas já estão prontas para serem enviadas, eu trago pra cá. E aí meu quarto fica assim, ó. Um estoque de caixas. Aqui tá a minha gaveta de remédios. Pera aí, Fox. Tem tudo quanto é remédio aqui. Inclusive remédios do Fox. Mas eu não sei qual remédio eu devo tomar. Eu escrevo atraso, ó. Porque eu não sei o nome de remédio nenhum. Então esse aqui é antialérgico. Esse aqui é o Pantogar. Que eu estou tomando. Pantogar tem aos montes. Porque vem em 94. Esse aqui é Mio Relax. Eu não sei nem pra que serve. anti-inflamatório. Talvez seja esse, né gente? Qual que é? Diclofenaco potássico. Vou ter que consultar os universitários chamados Mãe. Pra ver se é isso que eu tomo. Porque aqui, ó. Só tem antialérgico. Azia. Dorflex de novo. Nossa, parece que eu passei 3kg de blush. No espelho não tá assim não. Mas gente, olha aqui. Esses cabelinhos na cena. Eu tava com problema de queda. Quer dizer, eu ainda tô com problema de queda de cabelo. Desde que eu parei de comer carne. Talvez seja por isso. E aí, olha o tanto de cabelo que tá na cena aqui. Olha só. Tá horroroso isso. Cheio de cabelinho na cena. Olha só. Que coisa mais feia. Tá parecendo um bebê que tem aqui esse cabelinho assim, ó. Bem na franja. Tá vendo? Tá muito feio. Aí eu tento esconder. Mas nem sempre eu consigo. Enfim, falei com minha mãe sobre o remédio, né? Aí ela falou que é. É esse mesmo. Só que aí agora minha amiga me ligou. E pediu pra eu ver se tinha placas na minha garganta. Não sabia. Aí eu fiz um vídeo de dentro da minha boca e mandei pra ela. Que coisa feia. Nunca tinha visto minha boca nesse ângulo. Aí eu tenho... Achei aqui um anti-inflamatório que ela deixou comigo. Anti... Não. Anti-biótico. E o anti-inflamatório. Ai, eu tô esperando aqui a análise dela da minha garganta pra saber o que tomar. Consulta via WhatsApp. Tecnologia é maravilhosa, né? Gente, já estamos aqui na Forever 21. A Maria que ela tá aqui. Oi! Gente, olha o tamanho dessa barriga. 39 semanas. Olha isso. Tá quase. Quase. E a gente batendo perna no chão. A pessoa quase entra no trabalho de parto e a gente batendo perna no chão. Ai, melhor coisa não tem, né? É assim. Qualquer coisa a gente corre e força pro carro. E aí a gente veio na Forever porque é uma loja que eu amo. Tipo, eu gosto do estilo das roupas daqui. E é baratinho. Então, como a gente tem um orçamento pequeno, a gente vai conseguir comprar tudo aqui, né? Talvez a gente até procure em outra loja, mas eu sei que aqui tem muita coisa que eu gosto. Então, nós estávamos conversando, a gente já sabe qual é a necessidade dela e agora nós vamos procurar e focar no que ela precisa e tentar montar uns looks com as roupas novas e com o que ela já tem em casa, né? Exato. Eu vou passar um tempo num lugar frio. Não sei quanto tempo ainda, uns meses, umas semanas, uns meses, eu não sei. Ainda não defini. Mas, então, a gente vai ter que pegar algumas roupinhas de frio, né? Porque aqui na Flórida o inverno não faz frio, mas eu vou... O inverno daqui é típico brasileiro, sabe? Aquele que é um meizinho e olha lá. Esse ano nem teve. Esse ano não teve inverno. Esse ano foi só calor. Mas a gente vai ter que pegar umas pecinhas de frio aí pra eu não passar frio durante esse tempo que eu vou passar fora da Flórida. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto